O Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul realiza uma Assembleia Geral aqui na 24ª Conferência Nacional da Unali e a gente vai conversar com Ivana Ates para entender um pouquinho melhor os principais pontos desse debate. Ivana, você me dizia que essa Assembleia Geral coloca as diretrizes do Bloco Brasileiro da UPM para o próximo ano, não é isso? Sim, o Bloco Brasileiro integra os parlamentares de todas as casas legislativas do Mercosul e nós trocamos experiências, conversamos sobre as dificuldades dos nossos povos e fundamentalmente construímos uma política pública de defesa do Mercosul, das ações do Mercosul, tanto no turismo, no fortalecimento das nossas políticas públicas de relacionamento institucional, a facilitação de entrada e saída de brasileiros do Mercosul e do Mercosul, de povos do Mercosul no Brasil as nossas rotas turísticas, ampliação das nossas malhas aéreas, enfim, dos contatos que a gente tem entre os nossos povos e a Assembleia do Bloco do Mercosul, ela serve para criar as diretrizes pré-estabelecidas para o próximo ano. Então a gente vai decidir hoje o que a gente vai fazer no ano que vem para colocar a atividade do Bloco em funcionamento. Quais são as principais ideias que você, na sua opinião, para esse próximo ano, para essas diretrizes? O fundamental é nós recuperarmos a entrada dos estrangeiros do Brasil. A pandemia afastou uma força econômica muito grande que se faz presente aqui no país. Os argentinos fecharam a fronteira muito cedo, os chilenos também, os uruguaios. Nós ficamos dois anos sem receber nossos irmãos do Mercosul no Brasil. E isso causou um prejuízo inestimável para o turismo, para a hotelaria, para a economia dos países. E o papel nosso agora é recuperar esses dois anos perdidos, através de construção de legislação, através de facilitação de entrada e saída, de integração legislativa, para que tanto os povos do Mercosul quanto os brasileiros possam voltar até a sua atividade normal, como era antes da pandemia. Os países são irmãos e, como irmãos, devem ser tratados. Em relação a esse ponto, o que a UPM tem de pensamento ou de discussão sobre essa recuperação econômica? A UPM é parceira de toda a ação que visa integrar os povos do Mercosul, tanto em questões econômicas, turísticas, as rotas para estabelecer. Nós temos interesse, por exemplo, de utilizar estradas da Argentina para escoar o milho que sai do Mato Grosso, que chega até o sul de Santa Catarina, então a nossa grande criação de proteína animal. Então nós precisamos usar as estradas do Uruguai também para escoar a nossa produção, os portos da Argentina, que são portos muito próximos do sul de Santa Catarina, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então nós precisamos interlaçar as nossas relações para afastar embaraços. Hoje existem muitos embaraços aduaneiros que dificultam esse relacionamento. E o bloco, e nós, os parlamentares que compõem o bloco, atuam para afastar as arestas que impedem essa livre circulação entre os países do Mercosul. A aduana é muito complicada, muito difícil de se estabelecer e a gente precisa resolver isso. A gente tem que tratar o Mercosul como povos irmãos, como é na Europa, em que não há nenhum impedimento, esses países compõem a União Europeia. Então a gente tem que efetivamente tirar o Mercosul do papel e colocar ele na prática. Ivan, muito obrigada pelas informações, pelo detalhamento, um ótimo encontro. E a gente acabou de ouvir aí uma perspectiva legislativa em âmbito internacional com a Ivana Hades, que é presidente do Bloco Brasileiro da UPM. Eu sou Aline Braga para a TV Alese, direto da Conferência Nacional Unali 2021.